Ah! 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 Isso aí é uma briga? Não, não. É curso de dança de salão ao alívio. Lógico que é briga, né? Mas parece. Ah, né? Pera aí. O Fred tá ganhando, né? De nada com essa briga mexeruca, esses dois deviam perder. Ai, verdade. Dá até vergonha esse motivo dessa briga ridícula. Você é o motivo ridícula? Gente, o que que é isso aqui, gente? Que que é essa briga não tá com nada? Todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, todo mundo é paz. Acaba com ele, Beco! Acaba! Cripeta, Michael! Cripeta! Gente, os dois estão se matando, vocês não vão fazer nada! Boa, Lorelayo! Boa, vou fazer alguma coisa assim. Ô, Babi! Aposta 50 no Franja. 50 no Franja? Mas tu não é amigo do Michael? É, eu sou, mas negócios são negócios. Então, peraí. 50 no Michael! Mas o Michael não sabe nem brigar, Lorelayo. Ai, que você se engana, querida. Os mais mansos feitos do Michael quando se descontrolam são os mais doidos. Será? Então, eu retiro minha aposta. Não, 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 não! Aposta! Não, não, não. Ei, 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 ei! Ai, ai. Parou, parou. Parou! Meu pé tá preso! Ah é? Você não falou que valia tudo? Agora é que a palavra briga! Ah, meu cabelo! Ah! Minha orelha não me jantou, não! Seu covarde! Eu me dei uma perna! É minha perna! Minha perna! Alguém, tem um pessoal! Faz alguma coisa! Não, eu! Vai de perto! Volta pra fora do clube! Pra fora! A caldeira é lugar de diversão, gente! Não de luta livre! É isso aí, seu Hélio! Bota a ordem na casa mesmo! E isso serve pra você também, Mike! Que isso? Amanhã nós vamos ter uma conversa muito séria sobre isso! Sobre isso e sobre outras coisas que eu andei sabendo por aí, viu? Não, Marcelo! Seu Hélio, é mentira! Estão falando isso... Tá vendo como é que é? Gastei meu dinheiro toda à toa! Olha lá! Pode continuar filmado? Muito obrigado, tá, Josiane? Por você ter chamado a rapaziada pra me ajudar! Obrigada! Obrigada também, Babi! Você é meu anjo! Obrigada pelo quê? Eu tava torcendo pro Franja! Não, não! Mas que isso? Tá vendo como é que é? Tá vendo como ela é grossa comigo? É, esquece! Tá, Marco! Nem quando eu salvo a tua vida você dá mais bola pra mim do que pra essa garota! Não, não! Mas eu tava... Ai, 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 ai! Tá vendo como é que é? Eu briguei por causa de uma! Carreguei a outra no ombro e acabei ficando sozinha ou não é? Ou não? Ai, 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 ai! Pedro, você é tão bonito! Charmoso! Várias garotas te admiro! Obrigado, Anjinha! Você tá sendo muito bacana comigo! Me dando uma força com esse lance da Catarina, né? É! Ser bacana, me dá uma força! Chama como quiser! Nossa! Seu beijo é como imaginava! Quentinho! O que você tá fazendo, Anjinha? Isso não é mais criança, Pedro! Sempre fui tão apaixonada por você! Devagar, Anjinha! Como que alguém que esperou anos pode devagar, Pedro? Você ficou com meia nova Guadalupe, mas nunca conseguiu me enxergar como mulher! Será que você não percebe como eu me sinto feia por causa disso? Você é linda! Você é maravilhosa! E é claro que eu te olho como mulher! O que você acha que desde que a gente cresceu eu nunca mais tomei banho de mangueira lá no quintal, hein? Você acha que é porque eu acho você feia isso? Não, sim! Eu não esperava ouvir isso, Pedro! Angela, você sempre foi especial pra mim! Sempre! Eu gosto de você! E é por isso que eu nunca passei dos limites, entendeu? Pra não estragar a nossa amizade! Quero mais que sua amizade, Pedro! Angela, eu não quero usar você pra esquecer a Catarina! Você sabe? Isso ia estragar tudo que existe entre a gente! Não se preocupe! Eu corro risco! Eu vou ficar par o tempo anterior. Eu vou mesmer de balão vou ser no meio. Eu vou dormir até o dia a noite. Eu vou ficar suprimando! Que você está aqui no caminho? Vamos! 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 Obrigado.